Abençoado, abençoado Você que aceita como teu salvador Abençoado, abençoado eu sou Abençoado pelo meu Senhor Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço Por mim e por você lhe sacrificou E hoje estou aqui para adorar O nome de Jesus pra te abençoar Abençoado, abençoado eu sou Abençoado pelo meu Senhor Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Abençoado, abençoado eu sou Abençoado pelo meu Senhor Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Foi Deus que me escolheu, mudou a minha história Me fez um vaso novo, me entregou a vitória Por isso glorificou ele no altar E quem viver com ele abençoado será Abençoado, abençoado eu sou Abençoado pelo meu Senhor Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Abençoado, abençoado eu sou Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Abençoado, abençoado eu sou Abençoado pelo meu Senhor Abençoado, abençoado será Você que aceita como teu salvador Abençoado, abençoado será Eita glória Abençoado, abençoado será Abençoado, abençoado será